Alexandre, essa é a fonte do Mega Drive, ela não está funcionando, então farei o reparo, já identifiquei que o problema está no cabo e no plugue, farei a troca dos capacitores, a ressoldagem completa dela, vou colocar esse transformador do jeito certo e já volto com o próximo vídeo. Reparo concluído, capacitores novos, farei a limpeza da placa para tirar esse excesso de fluxo de solda e aí estará pronta. Placa limpa, as soldas perfeitas, lindas, irei montar. Farei um teste de funcionamento, utilizando o multímetro na escala de corrente contínua, esta fonte é convencional, então ao ligar a tensão que vai marcar no display do multímetro é muito maior. Isso acontece porque ela está funcionando sem carga, quando é colocada no videogame, a tensão dela abaixa para dentro das especificações. Então eu vou ligar a régua, acender o LED, colocar o polo negativo do lado externo do plugue e o positivo no centro. Então sem carga, ela aparece como 13.5, 13.7, ela vai oscilar de acordo com a oscilação de energia que entra da rede. Então funcionamento perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado mais um item da sua coleção comigo, um forte abraço e fique com Deus. Até mais!